FLAGRANTE! A Polícia Militar prendeu três pessoas tentando furtar mais de 1.200 kg de fios de uma empresa aqui em São Joaquim da Barra. A Polícia Militar recebeu denúncia de um proprietário de uma empresa de fundição de que três indivíduos estavam no interior de sua empresa. Ele conseguiu vê-los pelas câmeras de monitoramento. Através das informações passadas, a PM foi até o local e ao perceber a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram para uma mata. Com o apoio dos investigadores da Polícia Civil, foi realizado um cerco. Durante um patrulhamento nas proximidades, a equipe se deparou com o carro Gol com placa da cidade de dobrada. O veículo da cor preta estava todo sujo de terra. O condutor foi abordado e durante a revista veicular, a PM localizou um par de luvas isolante de eletricista e uma troca de roupa suja. Em um diálogo, o mesmo alegou ser da cidade de Itacoaritinga. No mês de dezembro, ocorreu um furto na mesma empresa de fundição, de onde foram levados cerca de 2.500 kg de fios. Na ocasião, os meliantes deixaram uma camisa com o nome da cidade de Itacoaritinga. Questionados sobre o fato, segundo a polícia, o suspeito confessou que veio para São Joaquim da Barra para a prática do furto. Ele informou ainda que iria buscar os seus comparsas pelo viaduto do Atacadão. Os policiais foram até o local, onde os dois indivíduos tentaram fugir novamente, porém sem êxito. Eles foram contidos e algemados. Na empresa, os suspeitos entraram cortando a tela dos fundos e já tinham separado cerca de 1.200 kg de fios para levá-los. O material está avaliado em aproximadamente R$ 24 mil. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e foi elaborado o boletim de ocorrência de furto qualificado e associação criminosa. Os três indivíduos que foram flagrados furtando esses fios desta empresa terminaram atrás das grades. Obrigado. 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 Obrigado.